Olá Goiabas, tudo bem pra você? Mais um vídeo de Londres Esse foi o dia 19 Esse foi o dia 18 de fevereiro que a gente tava lá e a gente fez algumas coisas esse dia a gente começou indo no Clisold Park que era um parque que tinha ali perto da casa do Rafa e da Laís. Exato, porque o Diego tinha ido cedinho lá e tinha visto cachorros e aí eu quis ir lá pra ver cachorros porque ele falou que eu ia gostar, mas a gente não encontrou muitos cachorros, tava frio no dia mas a gente viu outros bichinhos Esse é um dos dois parques mais perto de casa é o Clisold Park e aí aqui de manhã vem muita gente com cachorro hoje a gente não tá mais tão de manhã na hora que a gente veio aqui mas antes do trabalho a galera traz os dogs pra andar e aí dá pra você ver quatrocentos cachorros todos soltos você vê quatrocentos cachorros e zero coleiras todos os cachorros correndo atrás da bolinha brincando e... um sonho de parque só falta o que nesse parque? uma deficiência grave não tem barra, precisa fazer calistemia mas enfim tem cachorros e aí e aí e aí e aí e aí imagina quem mora aqui Daphne a visão que tem no parque dá pra ver o parque inteiro dá pra ver o parque inteiro é aqui tem todas essas casinhas de estilo vitoriano você vê o jardinzinho aí tem essa cara de portinha aí um mini quintalzinho aí um mini quintalzinho aí um mini quintalzinho essa janelona mais portinha deixa a janelona quintalzinho o que dá pra colocar nessa janelona Daphne? ai essas janelas mais assim é mais daquela ali assim ó o meu sonho é ter uma janela dessa aí coloca um banco assim nessa parte umas almofadas e tal e aí você senta na beira da janela com café e aí você pega um livro e lê é tipo meu muito legal mais portinha, mais jardinzinho bicicletinha no quintal jardinzinho pedrinha e repete infinitamente quando parar de aparecer essas casinhas é porque você chegou na Irlanda já eu queria o que? eu queria trazer um stock de fomo chocolate tá parando numa padaria aqui pra comer, padaria não né? o que você tem? ó, um café da água ok, um café pra comer e a gente pediu croissant com omelete no meio se liga muito criativo o lanche dela aí tá bem bonito também pão de azeitona pão de azeitona mussarela, tomate, afasto e pesto e assim ia gostar desse aí também ia eu fiquei em dúvida que eu tava com muita saudade de comer para ela ser de verdade saudade de Paris, Dafne? só comer esse e aí a gente entrou no Museu de História Natural que foi muito da hora viemos no Museu de História Natural e vou mostrar algumas imagens aqui mas é mais um daqueles momentos que a imagem na tela não vai representar o que é o negócio no tamanho real quando você tá vendo ao vivo por exemplo essa baleia azul gigante que fica logo na entrada e aí a entrada aqui é gratuita você pode doar o valor que você quiser tem esses pontos aqui no meio do do museu espalhados pra você fazer sua doação dentro tem uma lojinha que tem pelúcias de animais diferentinhos olha uma preguiça tem um lagarto isso aqui é apelação ainda apelação olha isso é muito legal tem polvo lula olá gente Dafne custa dois e cinquenta custa dois e cinquenta custa dois e cinquenta esse é o meu dinossauro favorito esse é o meu dinossauro favorito olha esse é o meu dinossauro favorito olha o que é o meu dinossauro o que é isso? olha eu vou ver eu vou ver eu vou ver o que é isso? eu vou ver eu vou ver o que é isso? E aí a gente terminou o dia encontrando com a Mari Aracaki que é a nossa patroa já faz alguns anos registrar mais um momento aqui que este homem corajoso está de camiseta no aquecimento que não tem mais frio está totalmente lombrino registrar um momento maravilhoso que a gente está conhecendo Mariana Oi, tudo bom? Quanto tempo a gente se conhece com vida virtual? Nossa, já faz tudo isso? Já uns 3 anos é muito louco essa internet né, a gente conhece as pessoas, mas não pessoalmente, aí quando a gente conhece pessoalmente parece que a gente Parece que já é amigo, olha lá, e é né? Não sei se deu pra notar, mas a Mari é brasileira É, não sei... É esse português fluente, você não encontra londrinos falando Quanto tempo a gente tem aqui? Oito anos Um lugar que o brasileiro tem que ir em Londres... Fora Primark? Estamos na Primark que tem roupas ótimas, venha, Fora Primark Ah, Candom Town Candom Town Candom Town Lá tem todos os bares assim, bar de rock, bar de gente alternativa, de jazz, de blues É muito bom, o melhor bar Conheço a Mari, vale a pena conhecer Tchau 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 Tchau